Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de doutora vai à farmácia e hoje a sua doutora vai na farmácia com você para comprar lançamentos de luxo. Ai gente, não é uma delícia um luxinho de vez em quando? De vez em quando pode, né? E você já entrou na farmácia com vontade de comprar alguma coisa especial, um luxo para você e sem saber o que escolher porque não sabia se era bom ou não para a sua pele? Seus problemas acabaram porque hoje a sua dermato vai com você escolher um produto de luxo. Vamos lá? Gente, então vamos lá. Produtos de luxo. Escolhi cinco produtos. Alguns são lançamentos que acabaram de sair do forno, outros já são um pouquinho mais tradicionais, mas que valem super a pena. Vamos ver? Primeiro produto, Plango da Clarins, uma marca francesa maravilhosa. E essa novidade, essa belezinha é especial para as peles ressecadas ou pós-menopausa ou peles que estão sem vitalidade. E esse produto é maravilhoso, gente, porque ele mistura extrato de avelã com macadamia, com óleo de semente de uva e junto, gente, extrato da orquídea azul. Olha aqui tudo, gente. Então essa misturinha de ativos devolve a vitalidade e o brilho para a pele. Sabe aquela pele que está opaca, sem vida, pedindo socorro? Essa belezinha aqui resolve, certo? Então, maravilhoso, lançamento. Estou aqui hoje na drogaria Iguatemi pesquisando uns produtinhos de luxo e separei esse aqui para vocês. Vamos de dica número 2. Estederme. Então essa marquinha maravilhosa, gente, está entrando no Brasil agora. E eles têm essa bruma celular. O que é isso, gente? É um spray que a gente borrifa assim no rosto. Hum, de longe. Que não é uma água termal. Ele é muito mais que uma água termal. Por quê? Ele tem ácido hialurônico e ele tem minerais. Não tem como se você estivesse borrifando no seu rosto um creme líquido, tá? Então ele revitaliza, hidrata, calma. Eu gosto muito para pele oleosa porque não pesa. Dá para usar antes a maquiagem e depois a maquiagem para dar aquele refresh, tá? Estederme, perfeito. É uma marca francesa que está mergulhando no Brasil agora. Super indico, acho ótimo, tá? E qual que é legal desse produto, gente? É que ele tem vários tamanhos. Então, por exemplo, esse pequenininho, 59. E aí, conforme os tamanhos vão aumentando, ele fica mais caro, mais barato. Vamos para outras novidades. Esse aqui é um clássico, gente. Não é novidade. Muita gente já conhece, mas é muito legal. Liposil da Talica. Essa marca, gente, ela é praticamente uma das pioneiras em rímeos para crescimento de cílios. Então ela tem, gente, um conjunto de extratos vegetais que vão fortalecer e ajudar no crescimento dos cílios. Aplica dessa maneira, tá? Lá fora é bem famoso. Aqui ele está ganhando nome. E é um clássico, gente. Vale super a pena. Para crescer cílio, gente, ou a gente tem que usar extratos vegetais ou a gente tem que usar medicações que às vezes podem ter efeitos colaterais. Então, às vezes não vale a pena, né? Liposil da Talica. Amo e super indico, tá bom? Vamos para o quarto lançamento. Esse kitzinho da Isdyn. Muito legal. Então por que ele é legal, gente? Porque ele tem ampolas para o uso de manhã e para o uso à noite. E ele tem uma mistura de produtos, gente. Tem alfidroxiácidos, que são ácidos que vão renovar a pele, fechar um pouquinho os poros. Tem também, gente, hidratantes, tá? Ácido glicólico, que é um produto que é muito bom para a textura de pele. Sabe aquelas bolinhas que ficam na pele? E aí você já aplica uma ampolinha de manhã e uma ampola à noite. É muito legal porque o seu tratamento já vem prontinho, tá? E eu indico mais para quem tem essas alterações de textura de pele. Combinado? E por último, queridinho, que é esse serum da May Skin, gente. Esse serum, ele tem um ativo que é como se fosse a toxina botulínica. Sabe o botox que a gente aplica? Eles estruturaram uma molécula que é tópica e tem um efeito botox. O que é isso? Ele estica um pouco as foguinhas onde a gente aplica botox. Então ele tem um efeito de prolongar a ação da toxina botulínica. Maravilhoso. A gente pode usar principalmente de manhã, que é quando a gente quer ficar esticadinho. E principalmente na área dos olhos, gente. Porque nos olhos a gente tem muita ruguinha, principalmente aqui no cantinho do olho, que o botox não pega. E aí com essa belezinha aqui a gente tem melhora da textura da pele em pouco tempo. Super indico. Combinado? Então muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado desses cinco lançamentos de produtos de luxo para a pele de vocês, que eu vim aqui escolher na Drogaria e Guatemi. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.